Tá nervoso? Você fica pra frente porque minha cabeça é maior do que a sua Eeeeh Eu sou solta Oi Oi Estou aqui com o Jovem Han Quem não conhece esse frigor Essa frigor, fritura Fritura, ok Gente, Jovem Han, caso vocês não conhecem o canal dele Tá aí na descrição, sei lá Aparecendo a tela, a gente descobre aí quando tiver na edição E como vocês podem ver no título O fluxo já deve estar um pouquinho assim, né Não dá pra enrolar mais O pessoal tenta enrolar como se não tivesse o título A imagem mais Pepeiro Game O objetivo do jogo Quando os idols jogam é só deixar O palitinho bem curto No nosso aqui pra a gente não viver Só da zoeira A gente vai fazer uma competição Melhor de três, quem deixar os palitinhos mais compridos Tem que pagar Janta pro outro É isso aí Então, vocês vão ver como é que é o Pepeiro Game agora versão Então já tem o nome de chip pra gente, cê viu? Não, qual que é? Rangelica Rangelica? Não ia esse Hashtag Rangelica Ah, meu, você... Meu Deus, pera aí, cara Que eu já tô meio nervoso Vamos constranger as pessoas Adoro Bom, que ele tá soltando Não tá com vergonha da Angélica, né? Não, não, não Porque a Angélica não tem vergonha de ninguém Não sei se você vai tá com vergonha de mim A gente vai descobrir, né? O Pepeiro, ele vem dentro deste saquinho Eles pedem pra abrir aqui, mas não é da hora abrir aqui É a hora abrir aqui Você já comeu o Pepeiro? Já, tô Eu gosto Eu também não amo, mas... É chocolate Então, quem que começa? Parou Caibaibô? É, Caibaibô 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 Eeeh Ganhou Você começa, galera Eeeh Não, você ganhou Eu ganhei, então eu decido Ah, tá Você vai começar Ó, esse aqui é o palitinho de Pepeiro Tem que comer até o mais curto que você conseguir, tá? Peraí, galerinha Não, de boa Eu vou morder esse treco, bora Que droga Eu tô treinando Tá bom É muito constrante É doido Peraí, galerinha Eu tô tímido, né? Claramente, sou tímido Ai, eu já mordi quase o negócio aqui Ah, você tá me ajudando, então Eu vou, então, tá? Oi, peraí Calma, eu tô saindo muito bem Nossa, vai ter 30 horas esse vídeo Calma aí Vai ter parte 1, parte 2 Na parte 2 a gente coloca, né? Oi, tudo bem? Peraí Oi, tudo bem? Oi, come lá Eu já mordi a droga aqui da palma Eu vou, eu vou, eu vou É logo Uma pausa apenas para analisarmos o quanto Angélica é irritante Pronto, voltemos ao vídeo É da olhada do teto Já é Mas você que tá mandando, tá demorando Tá, volta aqui Volta aqui Você é muito constrangedor Porra A gente achou que ia dar certo isso Tá, vai Vamos terminar, vai É assim? Você quer deixar assim Ou você quer tentar mais? Não, bora Ai, tá, vai lá A gente tá fazendo tudo errado, tá ligado? Nossa, esse jogo é muito curto Que eu mordi ainda Eu vou perder esse jogo Olha só o tamanho que ele deixou isso daqui Eu tava pensando Nossa, eu vou ganhar esse jogo muito fácil Olha isso Vocês acham que é fácil? Vocês veem os idols? Não é Ah, isso é muito fácil Conheci você, tipo A gente conheceu Ontem 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 E a gente já tá brincando Tá, vamos lá Não é fácil, gente Não é fácil Vai Vou cuidar isso agora É muito mais fácil Tá nessa posição, eu acho, né? Droga Pronto Puta Que pariu Olha aí Caraca, velho A gente soma Não é melhor os três, gente A gente vai somar os palitinhos Agora vai pro lado do chocolate Ver se é mais fácil É a primeira vez que a gente joga isso, né, gente? É a primeira vez que a gente joga isso, né? É Minha vez Olha essa Vai logo que é difícil ficar segurando aqui Você viu o jeito que eu fiz? É bem mais fácil Ah, então Eu tô pensando mais estratégia aqui Porque aquele jeito acho que é mais constrangedor Mas também não tem graça, né? Na próxima vez farei do jeito difícil Ai, eu tô sorrindo, né? Calma, calma, calma Ok, eu sei que enrola Eu sei que enrola Eu tô com a China Eu tô com a China Não, faz isso aqui Tá droga? Eu sou melhor nisso que você Vou ganhar Segura o bebê Sou tímido É normal? A luz apagou ali Que isso Acabou a bateria Ah, tá droga Obrigado Nada, vamos lá Vou bem devagarzinho agora Se der sua constrangida Você é bom Você ganhou claramente E tá tipo Tudo babado Dois de uma vez agora E tal Tipo, bom Eu já entendi essa estratégia Mas depois eu falo Tenta Que chato Consegui agora Não é assim Não é assim Não ficou assim O outro ficou assim Valeu Esse aqui valeu Valeu Esse aqui também Não, é isso É os dois Vale dois pontos Não, tem que escolher o mais curto Tá bom Então vamos ver Quem vai fazer o mais curto Não, tá bom Vai Qual que é a minha técnica É que você já Deixa tipo um monte Aqui ó Não, pior que não Não, na moral Eu deixo bem pouquinho Eu deixo tipo aqui Minha técnica Eu vou te mostrar Qual que é a minha técnica agora Segura isso, gente Ó, é assim Vou mostrar pra vocês A técnica Você come normal Com o primeiro seguro aqui Aí já passou toda a vergonha do primeiro Ó, assim nesse ângulo O nariz e o queixo se bate Se virar assim A gente não encosta a boca E bate só no máximo o dente É assim, ó Então é isso aí, gente Pra vocês quiserem saber como se ganha um Peter Game É assim Sem vergonha na cara Droga Ai, se destruiu Ai, droga Eu comi O quê? Ai, não Achei que eu tivesse comido O seu babado Então Mas não foi o que você comeu? O meu babado É verdade Eu comi o seu babado É Relaxa É um gostinho especial Pra quem acompanha meu canal Faz bastante tempo Pra quem já se aventurou aí Nos meus vídeos antigos Vocês lembram de que eu comi Um miojo muito especial Então pro canal do Han Agora a gente vai gravar Vamos comer um miojo mais picante da Coreia Dessa vez eu tenho que ganhar, meu Porque E vocês já sabem quem vai ganhar, né? Eu tenho que ter de criança, né? Pior que eu nem sou competitiva Na moral É só que eu sou boa mesmo Não, não Mas então é isso, gente Se vocês quiserem ver a gente comendo miojos aqui Especiais picantes Vocês vão lá no canal dele Vai estar lá Mas só pode assistir se vocês se inscreverem, tá? É isso aí Não tem, né? Uma taxa É, uma taxa Então, gente Vocês gostaram desse vídeo? Vocês gostaram do Piperu Game? Vocês querem que a gente faça mais um game aqui? Ele tá indo embora da Coreia logo Então vocês têm que dizer logo aí nos comentários Se vocês gostaram ou não É isso aí? É isso aí, gente A gente vê vocês no próximo vídeo No próximo bloco, vídeo Se inscrevam no canal Da Angélica E do seu não Quem ganhou o jogo Só pode se inscrever no canal de quem ganhou o jogo Não, por favor É isso Esse aqui é o Han pra quem não conhece Essa daqui é a Angélica Pra quem não conhece Então se inscreve no canal Tchau 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 Tchau